Fala pessoal, boa noite, finalmente aqui, desculpa aí um pouquinho de atraso, mas a gente está começando mais uma live especial para falar um pouquinho sobre a nossa liberdade, primeiro pedindo para você para acessar www.ocaminhodaliberdade.com.br, está aqui embaixo passando aqui o link a todo momento, acessa lá porque a gente vai fazer um evento dia 15 de maio, e esse evento vai ser o primeiro passo, é essencial que você esteja inscrito para a gente falar com você, para a gente ter um canal de comunicação, e além disso, do site, você vai pegar ali rapidinho, que também tem grupo de WhatsApp e grupo de Telegram, é importante que a gente esteja sempre trocando contato, batendo esse papo, estando com essa comunicação afinada, para que a gente esteja mais organizado, quais de nós nunca se criticou, fez uma autocrítica ao pessoal mais à direita, dizendo, poxa, olha como é que a esquerda é organizada, na verdade o pau quebra dentro da esquerda, eles só não publicizam isso, tanto é que quem mais matou comunista na história do mundo foram os próprios comunistas, quando eles chegam ao poder, o couro come, mas, para falar um pouquinho dessa guerra cultural, eu estou aqui com duas pessoas que são feras, que são pessoas que têm experiência na área de cultura, aqui embaixo, está o Mário Frias, que foi secretário de cultura, e do lado está o, para cá, está o André Porciúncula, que é o secretário nacional de Fomento à Cultura, que basicamente, ali, como o papel carro-chefe principal, tem a questão da lei Rouanet. Boa noite aí, André, boa noite, Mário, como é que vocês estão? Boa noite, irmão. Boa noite, Eduardo. Agora a gente só se vê no mundo digital, capitão. Está complicado. Aí, a gente está sozinho, só os melhores, acabou a mamata. Galera, galera, a galera está afiada, vai ser no primeiro turno. Mas, pessoal, antes de começar, deixa eu só passar um videozinho aqui, rapidinho. Por quê? Porque um dos objetivos que a gente tem aqui, e a gente vai pedir para você assistir sempre essa live do dia 15 de maio, que vai ser um evento virtual, é mostrar como que a esquerda se comporta, quais são os instrumentos dele. E eu vou começar aqui mostrando um vídeo que ficou famoso. Se você já segue a gente nas redes sociais, você já provavelmente viu. Se não segue ainda, eu vou deixar aqui, depois, as redes sociais do Mário Frias e do André Porciungla para vocês passarem a seguir. Cadê, cadê o vídeo? A nossa amiga aqui, ó. Então, quem acha que os artistas brasileiros recebem dinheiro? Eu nunca trabalhei nem ganhei dinheiro de governo qualquer. Estou aqui com meu coração. Deixa eu botar de novo aqui, ficou um som um pouquinho baixo. Então, quem acha que os artistas brasileiros recebem dinheiro? Eu nunca trabalhei nem ganhei dinheiro de governo qualquer. Estou aqui com meu coração. Pessoal, basicamente, aí a Daniela Mercury, no evento de 1º de maio, dizendo que nunca ganhou dinheiro. Mário Frias, fala para a gente o seguinte, quando você chegou na Secretaria de Cultura, o que é que você encontrou com relação à Lei Rouanet? Boa noite, gente. Bom, claro que o foco é a Rouanet, porque é o veículo que deveria servir à população, e foi sempre uma discussão muito acirrada. Mas a verdade é que o funcionamento ali era institucionalizado em todas as áreas. O quadro que a gente encontra, e que foi, talvez, a nossa maior luta, foi moralizar e democratizar o recurso da Lei de Incentivo. A gente mudou, a gente transformou, criamos uma nova instituição normativa, a IN, que colocou as coisas no lugar. A divisão de percentuais era apavorante. Apenas 5% de todo recurso advindo da Lei de Incentivo ficava na cultura. Mesmo assim, a gente não tinha uma prestação de contas. Então, 50% desse recurso ficava para a empresa que administrava o recurso, 30% para a divulgação, mídias, jornal, TV, 15% obrigatoriamente ia para as escritórias de advocacia e contadores. Isso, obviamente, denota que nunca houve realmente uma preocupação com política pública. 80% desses recursos dos últimos anos, depois o André pode falar isso com mais base técnica, 80% desse recurso de Rouanet, de Lei de Incentivo, ficava com 10% de empresas. Isso mostra que nunca houve uma preocupação com a população, com o benefício da população. Isso mudou na nossa gestão. Hoje, 80% do recurso investido em um projeto de renúncia fica para o projeto cultural, obviamente, com obrigatoriedade de prestação de contas. Isso mostra o quanto isso que a Daniela Mercury está mentindo. Mas uma pergunta, rapidinho. Não tinha prestação de contas? O pessoal pegava o dinheiro e se quisesse sumir com o dinheiro, o governo nem saberia? A gente tem uma sala de documentos na Secretaria com 5 milhões de páginas não auditadas. Muita gente diz assim, mas eu entreguei minha prestação de contas. Sim, mas quem estava sentado na cadeira não estava preocupado com isso. E a verdade é que isso denota, expõe, um modo desoperante, Eduardo, que a gente sabe de onde é proveniente, de que tipo de governos tinham interesse numa administração que nem sequer se preocupava do para onde ia o recurso, quanto mais de como esse recurso era transferido. Então, esse foi, talvez, junto com a reestruturação da própria Secretaria, com a chegada do André também, e da equipe do André, que é uma equipe muito competente, muito dedicada. Mas isso só escancar, Eduardo, a hipocrisia dessa elite privilegiada, que é aquela velha história, o Tomalá da Cá. O presidente, logo que saiu do hospital no início do ano, com aquela complicação, mais uma das que ele teve, ele falou sobre isso, ele falou da necessidade da mudança do teto. Ele expôs de forma muito clara, naquela época havia sido a Ivete, para o Chacorinho mal-educado em show. E você consegue, você não precisa ser muito inteligente nem muito dedicado para perceber quem são os nomes que encabeçam essa lista de artistas privilegiados. Eu sempre digo que, por trás de todo, fora Bolsonaro tem um volta PT, um volta mamata. André, rapidinho, dá para dizer, então, que esse dinheiro que o pessoal pegava não prestava contas. A gente já sabe que esse dinheiro não ia para aquele artista em início de carreira, que é o espírito da lei Rouanet, pelo menos é o que se dizia a que se prestaria a lei. Dá para dizer que isso daí servia de alguma maneira à esquerda? Servia, não. Era o próprio fast food da esquerda, né? O Big Mac deles de todo dia. Mas calma, calma, calma aí, André. A Daniela Mercury falou que ela jamais pegou dinheiro público. Como é que você está falando isso? Como é que eu vou acreditar na sua palavra e não da Daniela Mercury, né? Espera aí. A Daniela, ela usava um truque muito bacana, né? Que é um truque que a gente vê recorrentemente. Então, esses grandes achitos dizem, não, mas eu nunca peguei dinheiro público, né? Aí você vai olhar lá no portal da transparência da gente e vai buscar o nome de Daniela Mercury. Não, você não vai achar o nome dela na pessoa física dela. O que ela fazia? Por exemplo, ela tem uma esposa. Uma esposa, casada, não sei como é que fala. Uma dupla. Uma pessoa que me mora junto com ela. é a Malu, não sei o quê, certo? A esposa dela, ela tem uma produtora cultural, ok? E essa produtora cultural tem um sócio. Quem apresenta o projeto na... Quem aparece como responsável da produtora cultural em que a esposa de Daniela Mercury faz sociedade? Esse cara. Esse cara que apresenta lá na secretaria e, por exemplo, essa empresa captou 1,8 milhão de reais. Califórnia Produções, Califórnia Produções e Edições Artísticas, LTDA, Duda. Está aqui, se você quiser. Exatamente. Produtora em que a esposa de Daniela Mercury é sócia, só que não está o nome da Daniela lá. Aí você vai mais um pouquinho a fundo, tem um instituto. Instituto Sol da Liberdade. Não sei se tem a ver com o PSOL. Rapidinho, dá para dizer, então, que ela usava laranja, espécie de ferro, para pegar esse dinheiro? É uma expressão que eles gostam de usar, né? É. Não, por exemplo, eu sou deputado federal. Inclusive, eu coloco aqui no meu nome aqui o Depp na frente. Não é à toa, não. É para dizer que eu estou aqui prestando o meu trabalho, utilizando minha rede social, fazendo aqui a parte política. Porque nós, o pessoal fala que é laranja, que é miliciano digital, que é GDO, que é isso, que é aquilo. Então, quer dizer que laranjas serviam à esquerda. Porque, tecnicamente, laranja é o quê? É um preposto para que você não apareça. Você, no caso, o criminoso. Aí, quem está fazendo a irregularidade, ou a coisa errada. Mas, beleza, quero te complicar não. Manda ver. Como eu não sou deputado, eu vou me acelerar nesse momento. Enfim, eu sei que a esposa dela tinha uma empresa, uma produtora, que tem um sócio, e esse sócio conseguiu aqui, através dessa produtora, captar 1,8 milhão de reais. Aí, tem um instituto, chamado Instituto Sol e Liberdade, o Sol da Liberdade. Não sei se tem a ver com o pessoal, mas tem lá o Sol e tem a Liberdade. E tem até as mesmas cores, o pessoal é bem parecido com o do pessoal. Você vai na internet, você vai ver que a Daniela Mercury é quem criou e é a presidente do instituto. Ok? Aí você pesquisa esse instituto lá no site da Transparência da gente, não aparece o nome da Daniela Mercury. Aparece o nome de um outro cara, que é o mesmo sócio da esposa dela. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É esse mesmo. Não parece o Sol do pessoal no instituto? Parece. Eu achei que fosse. Eu achei que fosse, cara. É. É, não sei se ela se inspirou lá no pessoal, eu sei que o nome do instituto é esse. E se der um Google, qualquer um que der um Google aí, você vai ver que a Daniela Mercury aparece como a criadora desse instituto. E esse instituto está no nome do mesmo rapaz que é sócio da esposa dela. E esse instituto captou 2,8 milhões de reais do dinheiro público da Lei Rouanet. E segundo a Mônica Bergman, querendo passar pano para a Daniela Mercury, esse dinheiro da Lei Rouanet não é um dinheiro público, apesar de ser o dinheiro que o Estado dá. Eu não consigo compreender muito como seria isso, o dinheiro que o Estado dá, mas não é um dinheiro. O papel que está se prestando à imprensa é absolutamente... Eu não sei onde eles querem chegar com isso. Eu que sou de mídia há muitos anos, eu realmente não consigo entender aonde quer chegar, por exemplo, uma jornalista feita essa que o André citou. E, André, só para incrementar um pouco o que a gente está falando aqui, essas informações que a gente está divulgando, para ninguém achar que a gente está divulgando informação à toa, não é não. Estão lá no Versalic. Então, se você tiver curiosidade de saber, são informações públicas que a gente está informando. Aqui eu tenho uma listinha que vai assim, 139 mil, 814 mil, 295 mil, 148 mil, 151 mil, 250 mil, 200, 230, 270, 500, 400, quer dizer, ela não captou só uma vez, não, ela captou diversas vezes. Agora, eu não sei, porque nem atriz ela é, porque se fosse atriz, eu diria que ela é boa atriz, mas, pô, como cantora, ela está me saindo uma excelente mentirosa. Aí, eles disseram, eles disseram, não, é que nem a Ivete Sangalo, eu nunca captei, aí você vai olhar lá, a produtora da Ivete está captando, o bloco de carnaval dela está lá captando, então, eles ficam levantando essa bandeira de falsos virtuosismo, mas a verdade é que essas produtoras aí pegavam muito dinheiro. Ah, eu nunca captei, sim, você nunca captou, mas você era, você que prestava o serviço para a produtora que captava, né? Então, é uma hipocrisia sem tamanho, é um cinismo sem tamanho, é, eu não sei como é que essas pessoas não têm vergonha de falar algo do tipo, mas, o que esperar de Daniela Merkel? No show que ela estava fazendo, o show, o show místico que ela estava fazendo, tinha dinheiro público, tipo assim, no show que ela disse que não recebia dinheiro público, tinha dinheiro público na porra do show, entendeu? Até porque depois disso daí, né? Ela acabou desistindo depois de que tudo veio à tona. Desiste é ótimo, cara, realmente, eu tenho que nascer de novo, cara, o mundo está de cabeça para baixo, cara. É a mesma coisa de dizer que o Lula desistiu do sítio do Atibaia. Eu tenho ressaltado bastante a importância dessa live do dia 15, esse evento virtual, na verdade, e para alertar as pessoas, a estratégia da esquerda. Então, perfeito, eles criaram um sistema onde, supostamente, dinheiro para ir para a cultura, acabava que abastecia artistas para falar a favor do governo, do governo do PT, a favor do Lula, da Dima, ou pelo menos para não falar nada, para ficar bem quietinho. Então, esse era o sistema. E, na verdade, a lei nasceu, a gente sabe, para ir, o espírito da lei era para que fosse para o artista em início de carreira. No entanto, a pergunta, Mário Freire, é o seguinte, como é que se comporta um secretário de cultura que não é de esquerda, quando chega a isso daí? A minha pergunta é, além de sanear as contas, e conseguir fechar a torneira dessa promiscuidade com o dinheiro público, o que mais que conseguia se fazer? Antes de você responder, deixa eu só colocar um vídeo aqui, que tem um pouquinho dessa pergunta nele. É um vídeo de uma entrevista sua. Espero que dê para ouvir direitinho, pessoal. Nós investimos, para você ter uma ideia, em 2021, 1,7 bilhões de reais em lei ou ruanet, mas em patrimônio cultural, em restauração de patrimônio, em festas tradicionais, orquestras, museus. Isso gerou um fluxo de aumento de emprego, de 855 mil empregos, nós geramos. Então, não há justificativa plausível, para se criar, ou para se pretender, que a lei Aldir Blanc, seja eterna. Da onde virá esse dinheiro? A Paulo Gustavo Widen. E outra coisa, a lei Aldir Blanc 1, o executivo trabalhou para criar os incisos da lei. Ela estava de acordo, a discricionalidade, quem deu fomos nós. Mas ela criou produtos, por aí, como a criança viada. Por quê? Porque a gestão desse recurso, ficou a cargo de governadores e prefeitos. E não do governo federal. Um dinheiro federal, um recurso de impostos federais, que foi gerido, por governadores e prefeitos. A gente vai chegar na lei Aldir Blanc e na Paulo Gustavo, mas no começo você fala que você investiu dinheiro da lei Rouanet. Explica para a gente como é que era isso. Eduardo, o que move a todos nós, desse governo, é a justiça. Não existe, quando você quer fazer o certo, o certo tem que ser o norte. Ele não pode ser relativizado. Eu acho que esse é o papel do gestor público. Agir com justiça dentro da lei. E foi isso que a gente buscou desde o início. O André até deu um puxão de orelha em mim ontem, porque ele falou, secretário, não foi 1.7 não, foram 2 bi. Então, vou me corrigir aqui, porque senão o capitão depois me prende. Então, foram 2 bi. Mas, mais do que tudo, Eduardo, o presidente Bolsonaro, durante o período de 2020, que foi o período mais grave na questão do setor cultural, da economia criativa, porque o lockdown severo, criado por governadores e prefeitos, praticamente dizimou o setor cultural e do entretenimento. Então, sempre houve uma preocupação nossa com esse setor. Nós lançamos linha de crédito através da Ancine, com o BRDE e o BNDES, no valor de 408 milhões de reais. A Cefi, que também criou uma linha de crédito de 450 milhões para atender o setor em 2021. Mas o que acontece é que, em 2020, o presidente Bolsonaro foi sensível à classe, porque ele entendeu que, com essas decisões arbitrárias e, muitas vezes, irresponsáveis desses governadores e prefeitos, havia necessidade de socorrer o setor, como houve o auxílio emergencial para o brasileiro em geral. Então, como é que a Daniela Mercury está reclamando tanto? É porque, cara, é uma cara de pau tremenda. Não há justificativa nenhuma. Em 2020, 3 bilhões, mais o volume de lei Rouanet. Em 2021, a Cefi, que bateu o recorde, a Secretaria de Cultura, bateu o recorde de investimentos. Foram quase 2 bilhões, Daniela. Foi 1,9 a 2 bilhões de reais em 2021. Foram dois cravados. 2 bilhões de reais, Eduardo. Isso aí, só de Aldir Blanc em 2020, que nós estendemos a execução para 2021, e Rouanet, a gente está falando de 5 bi, cara. Então, qual é a justificativa que eles encontram para dizer que o governo federal paralisou a cultura? Primeiro, os responsáveis pela paralisação do setor não foram o governo federal. Quem parou o setor de maneira irresponsável foram governadores e prefeitos, como a gente viu na Bahia, como a gente viu em São Paulo, como a gente viu no Rio de Janeiro, arbitrários, sem um planejamento, em função daquele susto que foi o início da pandemia. Então, o que a gente viu foi pura hipocrisia. Por quê? Aí que vai a resposta da tua pergunta. Por que a Daniela Mercury está chorando? Porque acabou o favorecimento, Eduardo. A justiça e o certo, eles não podem ser relativizados. Não pode ser a justiça para os meus amiguinhos e para a população, um belo de um F, entendeu? E a gente conseguiu organizar desta maneira. Então... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. não é o que eu penso, tá? Estou fazendo aqui um pouquinho do papel de advogado do diabo. Mario, não seria melhor vocês pegarem esse dinheiro, pagar essa galera e puxar essa galera para falar bem do Bolsonaro? Ninguém nunca falou isso com vocês? Aí a gente precisava nascer de novo, eu e o capitão aí. Vai ser ruim, hein? Nem o presidente fala isso, cara. O presidente deixa muito claro, não quero que falem bem de mim. Quero que falem a verdade. Só nessa frase ele resume isso que você está falando. Porque o Tomalá da Ká, do qual eles estão sentindo saudade, era de ser lista VIP, de aprovar projeto irregular, de não precisar atender diligência, de passar na frente e na fila. E aí, cara, eles deram o azar porque nós botamos o capitão da PM sentado lá. Isso é engraçado porque às vezes, né, André, o pessoal vem e fala, pô, um capitão na cultura, o que um capitão da polícia militar tem a ver? Mas isso daí é sinal de que não tem do que acusar. Aí fica falando essas asneiras. André, fala para a gente aqui, olha só. Eu vi essa notícia, não sei se foi na sua rede ou na rede do Mário, está dizendo lá, acho que foi no Mário Fries. Como a ciência e a Lei Rouanet deram um respiro ao setor da cultura? Dados compilados pelo Itaú Cultural mostram a geração de mais de 855 mil empregos em 2021. Eu acho que eles só esqueceram de botar, dar nome aos bois, né? Mas como é que foi essa geração de emprego e a atuação de vocês durante a pandemia? Pode falar, acabei que eu cortei a pergunta no meio, mas é isso aí. Posso falar? Claro, irmão. Por favor, imagina. Foi engraçado, eu trouxe essa matéria, Eduardo, porque quando eu li, foi da Veja, né? Eu li e falei assim, eles vão falar da gente em algum momento, não é possível a Lei Rouanet. Eles disseram que a gente destruiu a Lei Rouanet, ok? E aí, um mês depois que a gente saiu do governo, de repente, descobriram que a Lei Rouanet salvou o setor cultural de fato em 2021. Por quê? Por que salvou o setor cultural? Porque o governo Bolsonaro liberou 2 bilhões de reais da Lei Rouanet. Foi o maior valor de todos os tempos, desde a criação da Lei Rouanet. Veja o que eu estou lhe dizendo. Aí você pergunta, mas por que, então, eles dizem que você destruiu o setor cultural? Eu e o Mário. Porque a gente liberou 2 bilhões, mas, de fato, não para sustentar essa lista VIP que falava bem dos antigos governos. Liberou 2 bilhões para o que realmente importa, geração de emprego, capacitação, profissionalização, restauração de equipamentos, teatro, museus, estruturas de patrimônios tombados, igrejas. Então, a gente aqueceu a economia, a gente criou o retorno de valor agregado a um dinheiro que antes era feito para comprar a classe artística, era feito de sustento, um dinheiro que antes ficava com 10% das grandes empresas e produtoras culturais. Então, por que a gente conseguiu dar sobrevida a um setor que foi destruído pela esquerda com a política do fique em casa e economia a gente vê depois? Porque a gente pegou esse dinheiro e, de fato, aplicou para a população, de fato, aplicou para a sociedade. De fato, teve uma entrega com retorno real, com retorno duradouro, só que eles não têm a decência, a honradez de assumir que isso se deu por causa do governo Bolsonaro. Nós promovemos na Lei Rouanet a maior mudança de todos os tempos. E, ao contrário do que a esquerda pregou, em vez de destruir a cultura, a gente gerou emprego. Foram quase um milhão de empregos. E, capitão, olha só, eu tenho um dado interessante que vale a pena a gente ressaltar aqui também, que é o seguinte, é um crescimento de 13% em relação ao ano anterior, de 2020. Ou seja, quando nós conseguimos efetivar as nossas políticas, cresceu 13% em relação a 20%, tá? Os trabalhadores de apoio representaram 68% das vagas criadas. As ofertas de vagas, é aí que está o pulo do gato que ninguém fala, capitão. As ofertas de vagas em museus e patrimônios culturais cresceram 39%. É isso que eles deveriam ter posto embaixo, graças ao governo Bolsonaro e à Secretaria de Cultura. Mas aí era esperar demais, né, André? Inclusive, Eduardo e chefe, nós temos uma portaria que eles tentaram derrubar, o senhor se lembra? Que eles entraram na justiça e derrubar. E eles tentaram derrubar todas, na verdade. Todas. Tentaram a OAB. Essa portaria dava prioridade de investimento da Lei Rouanet a museus e patrimônios históricos, que foi justamente o que cresceu. Exatamente. Coisa. Uma coisa que eu acho que as pessoas às vezes não raciocinam, Eduardo, que é o seguinte. Vamos fazer uma conta básica, tá? Dois bilhões ao ano. Tira isso daí, pelo amor de Deus. Não me assusta, não, cara. Olha só. Dois bilhões... Calma que eu vou botar o próximo vídeo que é pior ainda, mas manda ver. Ó, dois bilhões de reais. Faz aí, né? Se fosse nos moldes antigos da Rouanet, por isso que o André está falando que as modificações da NOAB Estronomativa são históricas. Se fosse no antigo formato de distribuição de recursos, 50% teria ido para empresas, 30% para mídia e 15% obrigatoriamente para escritório de advocacia. Então faz a continha aí. 50% disso, um bilhão. 30% disso, 600 milhões de reais. Nego perdeu muito dinheiro com a gente, por isso é a choradeira, cara. Então dá para dizer que tem... Quando a gente olha a imprensa noticiando, a OAB entrando com a ação e o artista reclamando, é todo mundo, essa cadeia toda era beneficiada pela Lei Rouanet? Totalmente. E lembrando, lembrando, além de beneficiadas, não era cobrada a prestação de contas de quem aprovava. Então fica claro que era um dinheiro que corria solto. Será que alguém quer um bilhão correndo solto? E 600 milhões para a mídia? É pouco? Isso a gente está falando dentro de um processo legal, vamos supor, dentro da estrutura da lei. E dá para dizer... Fala aí, André. Eduardo, o que o Mário falou significa o quê? Desses 2 bilhões que a gente lançou, se a gente não tivesse mudado as regras da Lei Rouanet, 90% disso ia ficar fora da atividade cultural. Como a gente mudou, 80% disso foi de fato direto para a atividade cultural, apenas 20% para a administração que viabiliza a atividade cultural. Entendeu? Então foi muito importante essas mudanças. Pessoal, agradecer a vocês dois aí. Não estou encerrando não, pela divulgação. A gente está passando de 5.200 pessoas assistindo a gente simultaneamente, o que é um público bem considerável. E mais uma coisa que eu vou trazer aqui para alertar a galera nessa guerra que tem, nessa estratégia de poder da esquerda é a seguinte. Perguntar para o Mário, você nunca foi criticado, Mário, de ser uma pessoa que tem um cargo no governo e está se preocupando tanto com briguinha de internet, guerra de narrativas e que isso seria uma coisa de menor importância? Ou você acha que essa guerra de narrativas é essencial até para segurar vocês no cargo? Eduardo, o André vai ter, ele tem opinião muito boa sobre isso que vale a pena. Vou falar rápido. A questão é a seguinte, a gente tem quase 200 processos, ameaças e a difamação da imprensa ela é diária porque eles são uma máquina, nós somos apenas pessoas. as nossas redes sociais durante essa batalha de quase dois anos à frente da secretaria foram o único veículo que nós tivemos para contrapor essa máquina de mentiras. Então, não é nem uma questão de que está perdendo tempo, não. Primeiro que nós tomamos uma atitude muito rara e corajosa na gestão. Nós resolvemos não ser pautados pela imprensa, André sabe disso. Foi uma decisão que eu tomei bem no início e eu falei, olha, eu não vou ficar parando. Primeiro que nós não temos comunicação, que nós como secretaria não temos essa área a meio. Então, a gente não ia parar o pouco contingente, o pouco grupo de pessoas que a gente tinha para ficar respondendo a Mônica Bergamo o dia inteiro para ela no final colocar uma frase nossa distorcida e a verdade ficar na manchete dela. Então, o que a gente adotou enquanto estratégia para combater essa narrativa? A gente pegava a mentira, fazia um post e aí é óbvio que o André tem as redes sociais dele, eu tenho as minhas e a gente se ajudou nisso e a gente chegava ali e falava, olha, essa não é a verdade, a verdade é essa, essa e essa. Então, quem fala isso não entende da batalha que a gente está travando aqui. Foi fundamental para nós podermos usar as redes sociais para combater a narrativa de mentiras. O André tem uma opinião boa sobre isso também. André, a sua opinião pode só também acrescentar, complementar, dizendo o que você acha que aconteceria com vocês se vocês simplesmente ignorassem 100% esses ataques da imprensa e deixassem de lado tudo que estavam falando de vocês. Como é que você acha que seria o futuro de vocês dentro da secretaria? Não teríamos durado dois meses. Por isso que? A máquina de apoio da ação política vive de construção de narrativa. as pessoas não conseguem compreender. Espiral do silêncio não é estratégia de ação política. Exatamente. O que é que é espiral do silêncio? Quando seu adversário consegue lhe calar e eliminar a capacidade de se defender publicamente, só há a hegemonia do discurso dele. Então, o que é que eu queria? Eu queria construir uma espiral de silêncio que a gente saísse das redes sociais, que era o único meio de quebrar essa impressão hegemônica do discurso e da narrativa pública que eles construíam em que nós éramos vilões, que nós estávamos destruindo a cultura, que nós éramos os cavaleiros do apocalipse perseguindo a classe artística, que odiávamos a arte, a cultura e a forma de expressão para que essa narrativa se impusesse dentro da opinião pública, capturasse o imaginário público e a própria opinião pública exigisse do presidente retirado. Então, todo o paes palhão que dizia assim, não, vocês falavam demais nas redes sociais, não tem a menor compreensão como se dá a dinâmica da ação política. A ação política envolve em se posicionar, em trazer as suas ideias e valores e apresentá-las ao público, para o público poder abraçar essas ideias. Então, se nós não tivéssemos as redes sociais e não tivéssemos o público para defender aquele conjunto de valores que a gente estava implementando, que constitui uma ação política, jamais conseguiríamos ter o apoio político, o apoio público que permitiu essas mudanças corajosas e essas mudanças históricas que implementamos na cultura. Então, quando um bobalhão dizia assim, ah, vocês perdiam tempo com a rede social, é como se a rede sucesso estivesse perdendo tempo com o povo. Se um funcionário público não deve satisfação ao povo e não deve se preocupar em mostrar a sua atividade e o seu serviço ao povo, eu não sei mais o que ele deve fazer. Essa parte aí da entrada nos tribunais do ativismo judicial, a gente vai ter uma pessoa muito interessante dia 15, que é o Rogério Greco, que foi durante quase 30 anos procurador do Ministério Público. Mas a pergunta, novamente, André, só para deixar bem claro, vocês dois somados chegaram a quase 200 processos. É humanamente impossível você responder isso tudo. Você acredita que a esquerda gerava notícia de jornal para utilizar isso para entrar com o processo? Notícia de jornal entra dentro do tribunal? Você sabe que quem começou com isso, por incrível que pareça, poucas pessoas falam disso, mas foi o senhor Moro. Então, o juiz Moro, ele produzia, o antagonista produzia algumas notícias de jornais que fundamentavam as decisões do juiz para fazer prisões e condições coercitivas. Com o passar do tempo, a esquerda olhou e falou assim, rapaz, isso é interessante, isso é bom de fazer. Então, boa parte dos processos que nós respondemos, boa parte não, 100% dos processos, era assim, a esquerda criava narrativa política através de uma notícia falsa na Folha de São Paulo, no Globo, no Jornal Nacional. Essa notícia falsa, essa metalinguagem virava justificativa, metajurídica para a ação de alguns órgãos que continham alguns agentes de militância ali dentro, órgãos aparelhados, que começou a inundar a gente com ação judicial e com base única e exclusivamente em notícia de jornal. Então, é absurdo, é surreal, inacreditável. E aí, Eduardo, eu queria pontuar mais uma vez a importância da mudança da lei de improbidade. Boa, boa, porque eu votei a favor e tentaram vender para o pessoal que é o seguinte, ah, o Eduardo votou junto com o PT, querem passar a mão na cabeça de prefeito vagabundo, de prefeito que voou. Deixa eu fazer esse esclarecimento, pessoal, que é o seguinte, tem que pese, certamente, as motivações serem diferentes, o que me moveu, certamente, não foi a mesma coisa que moveu a Gleisi Hoffman ao voltar para a produção da matéria, mas eu digo o seguinte, o que é improbidade administrativa? Explicar para vocês tecnicamente o que é isso, e aí tem que ter uma linguagem mais do direito, mais jurídica. Improbidade são três coisas, você pode cometer improbidade quando você enriquece ilicitamente, quando você causa lesão ao erário, erário é você contribuinte, pagador de impostos, ou quando você viola algum dos princípios constitucionais, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que a gente votou para alterar essa lei e para corrigir ela, porque desde o seu nascimento ela continha um vício, um erro? É que é o seguinte, o prefeito, e aí você que tem um amigo prefeito pode perguntar a ele, quando ele saía, principalmente em cidades menores, quando ele saía do cargo, se ele não tivesse uma boa relação com o Ministério Público, ele respondia por improbidade. Por quê? Porque isso que eu falei, você tinha duas modalidades, tinha a modalidade culposa e dolosa. Culposa é quando você faz a conduta sem querer, e dolosa é quando você faz querendo. O que a gente fez na lei? A gente cortou a conduta culposa, então hoje em dia só vale a conduta dolosa. Vamos voltar lá para as modalidades de improbidade administrativa. Enriquecimento ilícito. Você acha que tem como um prefeito, um governador, um deputado, dizer que enriqueceu sem querer? Enriqueceu ilicitamente e culposamente? Não tem como fazer isso. Essa modalidade, ela só existe na sua vertente dolosa, com a intenção de enriquecer. Vamos para a outra. Lesão ao erário. Poxa, sem querer, lesei o erário. Fica muito difícil você falar sem querer. Quando você se elege um cargo público, você tem responsabilidades. Você tem a lei de responsabilidade fiscal. Ninguém acredita que um político seja ingênuo. Tanto é que para tomar conta das suas atribuições, você exercer bem o seu mandato de prefeito, deputado, etc., você tem vários assessores. E, por último, tem onde o bicho pegava. Ninguém escapava da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Por exemplo, o exemplo clássico de princípio da eficiência. A sua cidade precisa de escola e hospital. Quase todas as cidades do Brasil precisam de uma escola e de um hospital. Você vai e constrói uma escola do Ministério Público e fala você não foi eficiente porque você deveria ter construído um hospital. Ele conseguia te jogar para dentro de um processo que se arrastava por anos, você gastando com advogado, tudo isso o quê? Só para fazer uma vingancinha contra você. Então, a gente acabou com isso daí. Você quer dizer que o político é safado, que é ladrão? Estamos juntos. Você continua podendo fazer isso na conduta aqui, enriquecimento ilícito ou lesão horário de maneira consciente, culposa. Foi simplesmente isso que fez. Só que, André, fala para a gente, você que é uma pessoa que é honesta, nós sabemos que não teve enriquecimento ilícito. O seu patrimônio segue totalmente condizente com o seu salário. O que é que alterou na sua vida quando foi aprovada essa nova lei de improbidade administrativa? Na verdade, meu patrimônio deu uma diminuída aqui no governo federal. O Príncipe. Deu uma chapuletada nele. Eu acho que o seu primeiro secretário que passou por lá que saiu mais pobre do que entrou. Eu sou o primeiro e você é o segundo. É que eu é ministro, secretário. Eu tinha mais de 40 processos de improbidade. 40? 40. Todos, absolutamente todos, fundados em algum princípio abstrato. Eu não liberei recursos. Falei? Eu não liberei recursos que a esquerda achava que eu tinha que liberar. Ah, você prometeu a eficiência da aplicação do recurso público. Então, eu respondia por improbidade por não dar dinheiro público. eu chegava a este rumo. Ah, eu liberei lá por um negócio que tinha linguagem neutra. Você foi dinatório e feriu a ética e a moralidade e improbidade. Você não colocou dinheiro e não sei o que de botar dedo um na bunda do que é improbidade. Então, era um festival de improbidade que é uma coisa alucinante. Até a regra de equilíbrio que a gente criou de eu só liberar um projeto porque quando eu auditar um outro projeto eu respondi por improbidade por isso. Porque era surreal. Não tinha defeito para isso. Como é que você vai se defender de uma coisa que é abstrata? O cara entende aquela improbidade e você quer responder. Seria impossível lutar pelo certo, cara. Seria impossível porque a gente seria destruído na nossa vida pessoal pós a gestão. isso aí para nós foi uma solução de sobrevivência. Você que está em casa você já imaginou tomar processo da esquerda? A começar pelo nojo que é precisamente o pessoal que assaltou roubou o Brasil agora está cheio de dinheiro jogando advogado para te perseguir. Já imaginou isso? Agora você já imaginou o que é que não fez bem você cortar 40 processos desses dois pelo menos do Pôr Silvina que ele falou aqui 40 mas certamente Mário Frias também tinha em cima dele improbidade. Oi? Estava no bolo também. Estava no bolo. Já imaginou isso? Então a gente está mostrando para vocês a gente está abrindo essas estratégias a gente vai falar mais disso dia 15 de maio eu vou colocar aqui de novo pedir para vocês por favor para entrar lá em www.camindaliberdade.com.br essas duas feras a gente também vai falar como é que eles vão ajudar a gente nesses esclarecimentos e eu queria encaminhando aqui para a última rodada de perguntas aqui para o Mário Frias falar o seguinte Mário eles arrepiaram na Lei Rouanet vocês chegaram fecharam a torneira começou a colocar a Lei Rouanet realmente para quem precisa e os caras ficaram loucos mesmo que vocês tivessem batido o recorde de destinação da Lei Rouanet o que que a esquerda fez o que que o sistema fez para reagir a isso e tentar reaver e tentar reaver as boquinhas do passado Eduardo o que fica claro é que a nossa gestão primou pela legalidade por jogar dentro das quatro linhas e fazer com que o recurso chegasse a população e isso a matéria da inveja mostra muito bem um crescimento de 13% de empregos a indústria criativa oferecendo 850 mil vagas de emprego então isso esse pequeno numerozinho que nem eles conseguiram represar mostra qual foi o objetivo do nosso trabalho e a insatisfação é proporcional porque não houve mais o favorecimento aos amigos do rei não houve mais aquela fila VIP lista VIP e isso isso só já mostra que nos governos anteriores além de a gente não saber nem para onde esse dinheiro foi havia esse favorecimento essa elite privilegiada que tanto chora agora eu e o André a gente tem combatido muito uma falinha que fica aí na boca de todo mundo que é o setor cultural está chateado com você porque o setor cultural acusa vocês de terem paralisado a cultura então quero deixar claro para quem está nos assistindo que setor cultural ler-se elite privilegiada porque os números mostram tanto no investimento da Rouanet quanto nos investimentos da cultura de 2020 final de 2020 ao início de 2022 mostram que a cultura trabalhou e trabalhou muito só que com o foco na população nossa batalha e o André sabe muito bem disso nunca foi contra o artista jamais nossa batalha muito pelo contrário foi de finalmente na história fazer com que os recursos do Estado na cultura chegassem à população beneficiassem o artista em início de carreira a questão do presidente ter lutado sempre pelo teto que antes era de 10 milhões que depois foi para 1 milhão e no final que nós conseguimos equalizar essa instrução normativa da Rouanet foi para 500 mil foi justamente para que o recurso pudesse ser pulverizado ao longo do território nacional e não centralizado num pequeno grupo no eixo Rio-São Paulo então os que choram Eduardo e que atacam a gente difamam a gente ameaçam a gente processam a gente ao longo desses quase dois anos Secretaria de Cultura são as pessoas que perderam o seu negocinho que não tinham obrigação de prestar contas e que faziam sim um tomalada cá fala bem de mim que eu continuo te deixando na lista VIP fale bem da minha gestão que eu vou continuar apoiando você e essa nunca nunca desde que eu assumi nunca foi a tônica do governo Bolsonaro que prima pela transparência pela probidade e pela justiça justiça seja feita nós à frente da Secretaria de Cultura fizemos uma gestão para o povo pelo povo apoiando os artistas que realmente precisam de apoio e não aquela elitezinha que faz proselitismo político e que sobe no palco recebendo cachezinhos de 100 mil reais e depois devolve dizendo que foi tocado pela 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 isso aí eu já vi gente eu já vi gente comparando isso aí o seguinte o bandido ele vai te roubar quando ele vê o policial apontando a arma com a cabeça dele opa desiste e vai embora mas Frias deixa eu falar eu sou deputado federal e eu vi alguns projetos trombetando na câmara dá pra dizer que a lei Aldir Blanc 2 e também a lei Paulo Gustavo são uma reação ao trabalho de vocês dentro da Secretaria de Cultura explica pra gente o que são essas duas leis as duas leis e por que o presidente vetou elas se elas vão dar dinheiro pro setor cultural eu vou começar e o André vai amarrar que o bichinho é brabo a questão é a seguinte é muito claro é muito claro isso justamente por tudo que a gente apresentou e os projetos tanto Aldir Blanc 2 quanto Aldir Blanc 1 e Paulo Gustavo são foram apresentados por deputados de esquerda de partidos que a gente já conhece ou seja nós temos probidade transparência controle né na língua na língua popular acabou a mamata e eles arrumaram outra torneira pra abrir muito irresponsavelmente e o André vai explicar por quê porque esse recurso ele é planejado pelo nosso Fundo Nacional de Cultura e é justamente o recurso que nós temos para planejar políticas públicas que beneficiem a população então acho que o André pode arrematar e André na sua complementação só pedir pra você também falar um pouquinho do PL da Alice Portugal e se de fato existir ali uma previsão de não se ter sequer uma auditoria como é que é isso fala pra gente também por favor vai Capitão levantou a bola vai bica vamos lá primeiro Aldebank e Paulo Gustavo então irmãs sem a mesas mesma coisa as duas qual era o objetivo dessa aí burlar as regras de controle e probabilidade que a gente aplicou na Lei Rouanet como a gente já travou a torneira da corrupção o que que eles fizeram foi eu preciso continuar jogando né esse pessoal aí estragou nossa brincadeira nosso jogo vou procurar a bola como é que onde era que eles achavam essa bola vou tirar o dinheiro do poder executivo federal vou pegar os fundos que estavam contingenciados por conta da pandemia e dos gastos extraordinários que o governo teve com a pandemia roubar esse mesmo roubar tomar de assalto esse dinheiro e distribuir para estados e municípios para eles fazerem o que bem entenderem com esse dinheiro e olha não ia pegar esse dinheiro para fazer atividade cultural porque na lei nos dois projetos de lei estavam lá para qualquer tipo de gasto então se o senhor quisesse pegar o dinheiro para pagar imposto dívida trabalhista comprar televisão o que fosse portanto que ele fosse supostamente uma entidade cultural ele poderia usar esse dinheiro para qualquer coisa o coletivo cultural a definição do Estado o que é que eu não esse ano eleitoral pode falar quer falar pode falar estou ouvindo esse ano eleitoral por Deus cada um de 3 bilhões de reais para distribuir para estados e municípios o que era isso um novo convidão da cultura como você fala Eduardo e aí você fala assim não Alice Portugal falou isso não mas Alice Portugal falou isso na entrevista comigo mas você tem a prestação de contas eu falei deputada você apresentou um PL para acabar com as prestações de contas acima de 300 mil não era acima de 300 mil 500 mil reais você fez um projeto de lei justamente para não ter prestação de conta é muito cinismo é muita cara de pau dessa gente então veja como a coisa é coordenada fizeram dois projetos de leis com mais de 6 bilhões de reais para poder meter a mão no dinheiro do governo federal e distribuir para estados e municípios para esse dinheiro ser usado para qualquer coisa e ao mesmo tempo uma deputada meio que desconhecida na calada da noite joga um projetinho de lei para acabar com as prestações de contas ela só tirou o projeto da pauta porque eu expus porque veio para fazer um parecer técnico e eu leio eu sou chato para caralho eu leio o que vem para mim e eu cheguei a dar risada eu dei risada soltar nos pitbull os pitbull por meio geral e aí é quando a gente expôs ela publicando ela ficou tão envergonhada com o projeto que ela tirou de pauta mas era uma e capitão deixa eu falar uma coisa aqui bato palma de pé para a coragem do presidente Bolsonaro de vetar os dois projetos em ano de eleição porque sabe que isso aí fere o pacto federativo isso aí estoura o teto de gastos e o que o André quer dizer é o seguinte as duas leis pegariam o nosso recurso de planejamento de política pública entrega para estados e municípios sem nenhuma discricionalidade do governo federal e como o André disse também coletivo cultural cinco malucos numa praça batendo palma é coletivo cultural Eduardo é uma boca de fumo uma boca de fumo com fumo de noite é coletivo cultural é é porque não precisa não precisa não precisa ter CNPJ é um negócio é isso e outra coisa e outra coisa é se essa lei passasse 90 dias recurso na conta então faz a continha aí 90 dias daqui aonde que esse dinheiro ia bater na conta de Rui Costa Fátima Bezerra Dória Eduardo Eduardo Gente Pessoal olha só vocês estão conseguindo perceber que a esquerda ela acusa o presidente alta do preço da gasolina a carne tá cara o feijão tá caro mas na hora de votar no congresso o que eles escolhem Leodimlanque 2 Lei Paulo Gustavo pele de fake news que na verdade é um projeto de lei da censura então toda essa estratégia dentro do poder legislativo a gente também vai abordar dia 15 de maio por isso que a gente tá pedindo pra vocês pra acessarem aqui o caminhodaliberdade.com.br se inscrever lá e por favor se possível participar também dos grupos de whatsapp telegram acabou que esse bate-papo aqui deu uma estendida mas eu queria botar um vídeo do André antes de finalizar a live e pedir pra ele comentar por quê? porque a esquerda ela odeia cristão na esquerda por exemplo num país comunista não existe Deus não existe Jesus Cristo existe a figura do ditador né e eu queria botar esse vídeo aqui pra acabar que o som não tá dos melhores mas eu acho que vai dar pra entender foi no cristianismo que a nossa percepção de sociedade surgiu e é por isso essa raiva incontida da esquerda contra o cristianismo por isso esse ataque feroz contra os valores cristãos e a Folha de São Paulo nesse aspecto é só um braço um serviçal do movimento revolucionário brasileiro e o movimento revolucionário internacional então tudo que eles puderem fazer pra atacar a fé cristã eles vão fazer porque é o elemento de revolução que permite eles desestabilizar a sociedade e a civilização e esses valores cristãos então acho que é muito claro que aí a Folha de São Paulo não atua como um mecanismo de mídia ela atua como um mecanismo revolucionário uma organização criminosa voltada a cometer esses crimes contra o cristianismo porque é isso que o movimento revolucionário internacional almeja que seus serviçais ataquem a gênese a base dos valores cristãos que compõem a nossa sociedade e a nossa civilização então a Folha de São Paulo se presta a ser esse criminosozinho de quinta a primeira coisa que o esquerdista diz André vou começar por você depois deixar o Mário Frias finalizar a live é o seguinte poxa secretário o Estado é laico você não acha inadequado misturar cristianismo que é uma religião com o seu trabalho na cultura já que você está fazendo isso será que você também não tem que colocar o pessoal espírita o pessoal daquelas religiões de matriz africana e todo tipo de coisa inclusive os ateus dentro da sua secretaria como é que é isso? é bom vou começar por aí mesmo porque o Estado laico surgiu dentro de uma sociedade cristã foi o Papa Gelásio I que construiu e elaborou a teoria do Estado laico que não tem nada a ver com o Estado secular ou Estado ateu o Estado laico que significa leigo ou seja o corpo leigo cristão olha de onde vem o nome certo? é justamente a ideia de divisão de poderes que o Papa Gelásio teorizou em que o imperador cuidaria do poder temporal das coisas do Estado e o clero cuidaria do poder espiritual mas esses poderes não seriam isolados entre eles o poder espiritual formaria a estrutura de valores que o poder temporal deveria respeitar e o que era o poder temporal? quem ingeria o poder temporal? o corpo leigo laico cristão daí veio o termo Estado laico daí que se originou a teoria política e filosófica do Estado laico dentro da teoria cristã em que havia a separação apenas da titularidade de exercício dos poderes não o isolamento desses poderes então se nós temos um Estado laico é porque nós temos uma sociedade cristã e sem sociedade cristã não há Estado laico e Estado laico não é um Estado ateu não é um Estado antirreligioso e eu costumo dizer que a maior raiva da esquerda contra o presidente Bolsonaro não é porque ele cortou as verbas públicas isso também ainda dá raiva não é porque ele impediu a corrupção e o crime é porque ele trouxe Deus de volta para a sociedade para a estrutura política para a estrutura de Estado ele trouxe de volta os valores cristãos para a nossa sociedade em termos de ação e gestão pública e é completamente legítimo está lá no perâmbulo da nossa Constituição sobre a proteção de Deus nós somos uma sociedade formada e construída sobre o império da proteção de Deus nós temos sim um Deus os valores que compõem a nossa sociedade são valores cristãos os valores que são tutelados pelo Estado são valores cristãos então valores de não matar de não roubar de não estuprar são todos valores constituídos dentro dessa cosmovisão cristã que a gente às vezes a gente dá como se fosse pressupostos criados que existem naturalmente mas não existem naturalmente foi no cristianismo que essas ideias se formaram foi no cristianismo que esses valores foram produzidos e sem o cristianismo não haveria a sociedade brasileira então a maior raiva da esquerda não tenho a menor dúvida justamente o fato do presidente Bolsonaro ter trazido de volta a fé de muitos brasileiros de ter trazido o slogan dele de Deus acima de todos ter trazido de volta essa compreensão cosmovisão cristã e a raiva deles lá da cultura foi justamente de não separar a cultura do culto porque culto e cultura são o mesmo fenômeno transcendente eles tentaram me tirar do cargo por ser cristão eles me acusaram de ser cristão que ia beneficiar evangélicos que nós íamos priorizar projetos cristãos cometiam terrível crime de aumentar 20 mil por cento nós aumentamos 20 mil projetos cristãos aprovados na lei Rony e eles odeiam o cristão porque é a base da nossa civilização foram 20 vezes mesmo 20 vezes mas a questão só para complementar é que a nós o único crime na lei o único crime tipificado dentro da lei de iniciativa à cultura é o crime de análise subjetiva do gestor então nós nunca fizemos análise subjetiva a questão é que nunca eram aprovados em governos passados porque você tem projetos de matriz de religião de matrizes africanas no Brasil projetos culturais peças de teatro o que a gente fez foi não cercear o direito o livre acesso à lei de incentivo para finalizar pessoal a gente está chegando aqui a uma hora de live vou passar aqui para o Mário Frias se quiser dar mais uma pincelada nessa questão do cristianismo mas se também por favor fala da questão das armas eu vi uma circulou acho que foi até no jornal nacional uma live de vocês junto com o Marcos Polon que é o presidente da associação pro armas um movimento de nível nacional a favor da legítima defesa e das liberdades que acabou que venderam para a população que vocês queriam pegar o dinheiro das pessoas e colocar em arma que não existe cultura de arma que isso daí seria algo para você alimentar a indústria de armas que é a cultura da morte como é que foi isso daí? Eduardo em primeiro lugar assim eu sou um cara vem de uma família de classe média vi meu pai e minha mãe batalharem por tudo a vida toda e foi isso que eu aprendi como exemplo uma avó muito católica minha família muito católica Deus sempre teve presente na minha vida essa é a minha é a minha crença né em relação ao que o André estava falando nós aumentamos em 20 vezes os projetos cristãos evangélicos católicos da secretaria não porque a gente quis porque a gente passou a analisar todos os projetos de maneira igual então não houve nenhum tipo de favorecimento em relação a isso Eduardo eu passei uma situação aos 16 anos eu tive um pai assassinado pouca gente sabe disso estou aqui abrindo aqui meu coração e a sensação de que a violência tomou alguém que você ama sem você ter nenhuma chance de se defender é muito ruim estou com 50 anos e eu me lembro disso como se fosse hoje né e eu sempre defendo que o cidadão ele possa se defender mas quando eu falo sobre o cidadão eu estou falando sobre um cidadão idôneo como eu que paga imposto que respeita as leis né que entende o processo da sociedade e essa relação dessa matéria que saiu em relação que nós falamos a nossa palestra no ProArmas o que o André estava falando é o seguinte e é uma coisa que eu defendo também nós precisamos entrar nessa batalha cultural Eduardo não só na parte da defesa não só se defender mas a gente precisa entender que pra gente tocar o coração das pessoas pra gente influenciar as pessoas de alguma maneira as obras audiovisuais são muito importantes ou seja não adianta a gente ficar mostrando estatística do governo essa é a minha opinião não adianta a gente ficar mostrando o quanto foi investido adianta as pessoas entenderem que elas podem se organizar enquanto sociedade civil pra fazer pra criar produtos culturais a gente em vez teve gente aqui que se diz de direita que passou o governo inteiro atacando a mim e o André e nem sequer tiveram a dignidade de pedir uma reunião com a gente pra apresentar um projeto cuspiram atacaram latiram e não tiveram o entendimento de perceber que nós estávamos abertos a receber todos os tipos de projeto essa crítica se não me engano vem de um livro que conta a história das armas que foi financiado pela lei Rouanet como qualquer outro projeto que apresentou cumpriu os pré-requisitos técnicos e foi aprovado isso aí independe da opinião do Mário pessoal ou da opinião pessoal do André Porciúncula isso aí é a lei e o que as pessoas precisam entender é que nessa batalha cultural Eduardo a gente está 30 anos atrás a gente está com uma defasagem gigantesca histórica de uma hegemonia de esquerda que está em todos os livros está em todos os filmes a agenda globalista se você ligar a televisão no streaming nos canais de VioD o que quer que seja a agenda está implementada e nós não estamos combatendo essa agenda é isso vai ser um dos temas que eu e você vamos debater no dia 15 e que é muito importante que as pessoas entendam que a lei de incentivo à cultura que os editais poxa nós lançamos linhas de editais agora para o meu primeiro produtor em homenagem ao bicentenário só que o gestor um secretário não pode fazer o investimento que ele quer num filme ele não pode escolher o que ou aonde ele vai colocar o recurso público que a lei impede então o que eu e o André estávamos chamando atenção para aquelas pessoas que estavam presentes no dia no PROAR mas é pessoal existe lá e foi isso que o André falou existe lá uma quantia X de dinheiro de recurso para projetos então aprovem os seus projetos contem a sua história afinal de contas todos nós temos uma história e se ela é interessante o suficiente para gerar um conteúdo cultural a gente tem mais é que procurar o recurso então essa batalha Eduardo é uma batalha que vai durar muitos anos mas que as pessoas que se dizem de direita conservadores que defendem essas bandeiras precisam entender que vai muito além de um canal de Youtube de uma boa rede social de estatísticas de números ela precisa ser combatida também o bom combate nos corações e mentes precisamos criar produtos audiovisuais teatros peças shows coisas que falem daquilo que a gente acredita que o André falou cultura é proveniente de culto então são coisas que nós acreditamos que quando quando vai para essa para essa guerra para esse campo a gente precisa combater no mesmo nível é claro que a gente está muito atrás nós estamos com três anos do primeiro governo conservador da história desse país um governo que se preocupa com o povo agora é preciso que as pessoas tenham consciência que existem mecanismos dos quais elas podem usar e é isso que o André falou foi isso que eu falei junto com o Marcos Polon lá no dia no dia do ProArmas os caras reclamaram até que o André pulou a vez dele que ele ia falar com o grupo da Bahia mas aí eu chamei ele para falar quer dizer os caras não tem o que falar chamam a gente de eu sou o ex-ator de uma ilhação o ex-capitão da PM e na verdade o que a gente tentou e conseguiu realizar ao longo desses dois anos a frente à secretaria foi um processo de moralização e democratização do recurso agora a sociedade civil e aí eu te dou os parabéns pelo projeto que a gente vai pelo caminho da liberdade eu te dou os parabéns por isso porque você sabe você já constatou ao longo da tua experiência como deputado federal que a gente se organizar se organizar no melhor sentido da palavra cada um na sua área mas é preciso que a gente entre na batalha cultural na produção que a gente produza conteúdo de direita conteúdo conservador e a lei de incentivo proíbe ao gestor fazer análise subjetiva portanto não tem nada de ilegal quando o André diz invistam em audiovisual façam seus filmes temos recurso pra isso foi isso que o André falou pessoal os assuntos aqui são intermináveis eu vou deixar aí um minutinho aí pro André falar se ele vai conseguir sair manda ver André bem curtinho senão minha senhora já vai puxar pela orelha aqui tem uns processos novos aí mas eu queria primeiro agradecer quero também mandar um tchau por Rui Costa Rui Costa tô esperando a prisão é verdade tinha aquela notícia aqui acabou que a gente nem comentou ela o Rui Costa é o governador da Bahia do PT faz manopra pra tentar prender o capitão André por siuncula devido a críticas à gestão do tetista tá incomodando até o governador né André imagina quando tiver mandato o pior que eu achava que eu criticava pouco ele agora eu vou criticar todo dia eu soube que ele mandou a casa militar pra quem não sabe é a assistência militar do governador era um coronel que comanda lá procurou o comandante geral da Bahia pra saber se é possível me apresentar as críticas que eu fiz a ele porque eu ainda sou policial só que ele esqueceu que eu não tô no serviço ativo que eu tive que me afastar porque ele me perseguiu pra tentar me impedir e assumir o cargo ele te bloqueou nas duas eu tive que te nomear duas vezes né capitão porque ele simplesmente não liberou teve essa guerra aí verdade não é de agora não tá ele já sabe que eu vou incomodar como um bom petista ele gosta muito de democracia a democracia petista é a democracia do silêncio e da prisões arbitrárias tá querendo me prender vamos ver se ele vai ter essa coragem mesmo de me prender tô esperando depois eu te mando o endereço pra você ir lá me prender pessoalmente pessoal aqui a gente viu um pouquinho né a gente não esgotou o tema pode ter certeza absoluta disso mas como que a esquerda atua nessa guerra através da área cultural tentando tomar corações e mentes pra mim a minha opinião é que existem duas áreas onde a esquerda conseguiu ter o maior sucesso dela e foi através da estratégia de Antônio Grams italiano um dos fundadores do PCI o partido comunista italiano lá nos anos 30 que foi na área da cultura e também na área da educação o domínio foi de tal maneira grandioso que se você botasse a camisa do Bolsonaro e tentasse entrar numa faculdade federal em 2018 muito provavelmente você ia cair na porrada você ia tomar cusparada alguma coisa iam fazer contra você essa é a democracia da esquerda mas aqui a parte cultural é sempre interessante por quê? porque é a maneira que a esquerda tem de sem dizer que tá contaminando e fazendo lavagem cerebral na sua cabeça estar fazendo eu cito duas duas filmes duas séries da Netflix a primeira série eu vi é uma série finlandesa que trata de um policial que ele tem dons paranormais e isso ajuda ele a fazer as investigações é um romance policial um seriado onde ele vai desvendando vários crimes e no meio lá pelas tantas no meio do seriado a filha dele que deve ter 16 ou 17 anos faz um aborto sem conexão nenhuma com o assunto do seriado mas pra quê? é pra já ir devagarinho colocando na sua cabeça que o aborto é uma prática comum que o policial tem uma filha que faz aborto patati patatá e dessa maneira eles vão colocando na sua cabeça você vê a Disney agora a Disney agora tá comprando a temática LGBT e esse é nenhum nexo mercadológico por quê? porque as crianças que vão na Disney elas são tão pequenas via de regra que elas têm que estar acompanhadas dos pais dela ou de algum responsável ou de algum guia da excursão então seria o natural se você quisesse aumentar esse mercado fazer uma propaganda família tradicional mas não eles colocam a ideologia acima de tudo e mesmo contradizendo as regras do mercado tentam empurrar isso aí o ela abaixo e o final é se você já viu aquele filme do como é que é o gambito de ouro alguma coisa assim que é uma mulher que joga xadrez o gambito da rainha o gambito da rainha e depois disso daí mais do que dobrou as buscas no Google sobre como jogar xadrez e as vendas de tabuleiro de xadrez na Amazon dispararam então você vê o impacto que um filme teve sobre a sociedade agora você imagina todo dia e toda a produção cultural que esses caras dominaram durante décadas você não vê nenhum cineasta nenhum ator muito difícil você ver o cara vai falar que é de direita se falar que é de direita vai sofrer igual Mário Frias vão botar fez malhação vão querer reduzir tirou foto com o bumbum para o alto é porque é só bonitinho não presta enfim vão fazer o diabo que esse pessoal é acostumado a fazer o diabo para chegar ao poder então veja que aqui a gente tratou de um pedacinho dessa guerra e pedi para vocês que se vocês entrarem aqui no caminho da liberdade ponto com ponto BR vocês vão receber um alerta no dia 15 quando a gente entrar ao vivo e aí depois dali se você quiser sair do grupo de whatsapp se você não gostar das pessoas que estão no grupo de whatsapp se você estiver no grupo de telegram não gostar das pessoas que estão ali achar que isso aí não é nada demais beleza mas até lá se possível vamos ter um compromisso só de estar ali para receber algumas informações exclusivas como por exemplo amanhã eu vou ter uma live um bate-papo mais filosófico sobre globalismo se você não entende isso com ninguém menos do que Fernando Conrado gaúcho ele vai estar na Grécia vai quebrar esse galho para mim porque lá vai ser madrugada mas ele já confirmou então amanhã no meu Instagram e no Instagram do Fernando Conrado que se você só vai achar se botar bonitinho Fernando Conrado porque senão o Instagram não vai deixar você achar o nome dele aí já percebe-se que o cara é gente boa mesmo e depois no dia seguinte quinta-feira eu tenho também um bate-papo com o Ricardo Salles mas essas notícias em primeira mão você fica sabendo se tiver lá no grupo de Telegram ou no WhatsApp boa noite Mário Frias boa noite André Porciúncula fiquem com Deus e até a próxima um abraço vale a noite vale a noite Obrigado.